A vida vai melhorar A vida vai melhorar Você tem que acreditar Que isso vai ser zero ou uma massa A vida vai melhorar Já faz tempo que você Está vivendo por viver Não tem força de produção Está em pleno recerto Outros sonhos se proxaram Esforiam o meu amor Para quem solta me bebe Nada mais te dá prazer A vida vai melhorar 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 Casa cabra Não tem que acreditar Você tem que acreditar Que se vai ser o outro vai passar A vida vai melhorar A vida vai melhorar A vida vai melhorar Você tem que acreditar Isso vai ser o outro vai passar A vida vai melhorar Amém. 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 Amém.